Nós estamos numa série de coisas inimagináveis, amém? Promessa de Deus, esse versículo é lindo, né? Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos amam a Jesus aqui? Eu estou vivendo uma nova fase da minha vida agora. Fase de vovô, é uma delícia. E é uma coisa assim tão maravilhosa, porque o Enzo me ama. Não é que eu estou aqui falando, mas ele tem um negócio comigo, meu passo assim, pode estar 5, 6 metros, ele me vê e já começa a jogar o braço. É, acho que ele percebe, né? Que eu também estou apaixonado por ele. Mas isso tem mexido muito comigo, porque eu fico pensando, que assim como eu me agrado tanto, de ver como ele quer estar comigo. Eu posso estar passando assim, não tem para ninguém. Eu estou passando assim, se ele me vê, ele já começa. Se jogar para o meu lado. Isso tem me levado a pensar como Deus se agrada também, quando a gente faz isso com ele. Quando a gente tem prazer em estar com ele. Quando a gente tem vontade de estar com ele. E o texto que eu vou pregar hoje, a partir do qual eu vou pregar, a mensagem de hoje, está lá em Efésios capítulo 3, os versículos 20 e 21. É um texto, na verdade, em que Paulo, ele está conclamando a todos nós glorificarmos o nome do Senhor. E aí, ele vai explicar o porquê. E é tão simples. E a partir desse texto, é que nós vamos trazer a mensagem. Mas eu quero que você, juntamente comigo, reflita de maneira mais profunda. A bênção que Deus tem pra nós aqui nesse texto. É uma promessa, e é uma promessa de Deus, amém? O texto começa dizendo, aquele que é poderoso, pra fazer infinitamente mais. Quem é essa pessoa? É Jesus, é Deus. Ele é poderoso. Diga pra pessoa que está ao seu lado. Você pode ser fraco. Você pode ser incapaz. De realizar alguma coisa. Mas há um Deus, que é poderoso, pra fazer. E o texto diz, pra fazer infinitamente mais. Você está me entendendo? Deus é capaz de superar a tua expectativa. A Bíblia está dizendo muito claramente. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Diga. Ele é poderoso. Pra fazer infinitamente mais. E aí o texto diz, do que pedimos ou pensamos. E aí ele diz como que vai acontecer. Segundo o quê? O poder de quem? De Deus. Que opera em quem? Diga pra pessoa do teu lado. Esse poder tremendo pode operar na sua vida. Amém ou não? E depois dessa declaração, aí Paulo diz assim. A ele seja a glória. E ele diz, por todas as gerações. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte, ó. Isso vai valer, não é só enquanto eu estiver vivo, não. Depois que eu me for, vai continuar valendo. Isso vai valer pra hoje, vai valer pra amanhã, pra depois da manhã, pro ano 2000, pro século XXI. Então, isso vale pra tua vida hoje, meu querido. E Deus falou comigo essa manhã, enquanto eu estava aqui adorando ao Senhor. Deus falou comigo, do mesmo jeito que você se encanta como o seu netinho quer estar com você. Eu me encanto quando alguém quer estar comigo. Então, hoje eu quero dizer pra você que Deus, ele é capaz de fazer infinitamente mais. Talvez você esteja vivendo um momento duro da tua vida. Um momento de fracasso, um momento de abandono, um momento de luta, de decepção. De olhar pra dentro de si e não encontrar forças pra lutar. Mas eu estou aqui hoje, para dizer pra você, que há um Deus que pode fazer infinitamente mais. Do que você é capaz de pedir ou de pensar. Porque o poder extraordinário desse Deus, está disponível a você. E ele opera na sua vida. Por todas as gerações. Amém? Hoje, porque esse texto fala daquilo que pedimos ou pensamos. Hoje eu quero falar só sobre o pedir. E hoje eu quero trazer aqui sete leis espirituais que se você cumprir, a tua vida vai romper. Diga pra pessoa do teu lado, diga. Você vai ouvir agora. Sete leis espirituais que se você cumprir, você vai romper. Em nome de Jesus. E essa é a palavra profética que eu quero trazer pra sua vida, pro ano de 2014. Eu não aceito que a nossa igreja tenha que viver debaixo de todas as declarações ruins. Que nós ouvimos na televisão, dos economistas, dos políticos, das massas. Eu quero profetizar como autoridade na tua vida, que o nosso Deus, ele é poderoso. Pra fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Aplauda o Senhor, diga eu creio. A primeira lei espiritual é que temos que pedir. Aquele que é poderoso pra fazer infinitamente mais do que pedimos. Tudo o quanto pedimos. Você precisa pedir. Você tem uma necessidade. Tem gente que chega pra Deus e fala, ai Deus, eu não vou nem pedir, vou agradecer. Tá errado. Você tem uma necessidade, você tem que dizer pra ele. Senhor, eu quero esta bênção na minha vida. Pode ser uma bênção de uma cura. Pode ser uma porta aberta financeira. Pode ser uma restauração de relacionamento. Não importa. Ele tem poder pra resolver na tua vida. Só que nós, muitas vezes, não dizemos e nem confessamos que estamos incrédulos. Quando na verdade estamos. Quando alguém desiste de pedir, é porque já não crê mais. Lucas 11, versículo 9 diz, Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Diga assim, Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrisse-vos-á. Amém ou não? Há diversas formas de você pedir. Você pode, lá no seu quarto, dobrar o joelho, fazer sua listinha de pedidos pra não esquecer e mencionar. Você pode também estar no trânsito dirigindo e orar, Senhor, falar, Senhor, eu preciso de uma luz, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma bênção, eu preciso que o Senhor ponha a mão nesse negócio, porque se o Senhor não puser, não vai dar certo. Mas o Senhor pode. Ao invés de você ficar declarando fracasso, reclamando, murmurando, peça a Deus. Peça a Deus, Deus se agrada. Ele gosta que os seus filhos peçam a Ele. Amém ou não? Então diga, pedir. Diga, esse ano, eu vou mudar. Eu vou ser pidão. Eu vou pedir tudo que eu precisar pro meu Deus. e eu não vou desistir de pedir até que Ele faça. Amém? Este é o primeiro princípio. A Bíblia é muito clara sobre isso. Você pode clamar, você pode sussurrar, mas diga a Ele o que você quer. Quando Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão começou uma conversa com Deus Senhor, mas e se tiver cinquenta homens, o Senhor não vai poupar? Tá bom, Ló, eu poupo. Abraão, eu poupo. Mas e se tiver vinte? E se tiver dez? Chegou na vida de Ló e da família dele. Ló foi poupado por causa da oração de Abraão. Talvez você tenha um marido, talvez você tenha uma esposa, talvez você tenha um filho, talvez você tenha um amigo que esteja se perdendo. Peça a Deus. Talvez você se sinta fraco na equação, mas o teu Deus é poderoso, querida. Ele tem todo o poder do mundo, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece os meandros. Para Ele, o nosso inimigo que nos apresenta muitas vezes, tão poderoso, é um Zé Ruela. Para Deus, o diabo é o Zé Ruela. Não tenha medo do diabo. Ame ao Senhor e confie nele. Porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Paulo está deixando aqui, olha, não se atemorize com o tamanho do pedido. Porque o teu pedido é menor do que o teu Deus. Às vezes você olha para uma coisa e fala, meu Deus, é grande demais. Deus está dizendo, para Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que esse pedido que parece grande. Então, seja ousado em pedir. Certa vez, Deus chegou para Moisés e falou, Moisés, eu estou cheio desse povo. Estou parafraseando, tá? É um povo arrogante, é um povo desobediente, não aguento mais, vou acabar com esse povo aqui. Vamos começar algo novo, nós dois. vou fazer através de você um novo povo. E aí Moisés ficou macho. Ele via Deus face a face, ele falou, pode riscar o meu nome do teu livro também, vai tirar o povinho, pode me incluir, porque eu sou parte desse povo. E Deus ouviu a Moisés e poupou aquele povo por causa de uma pessoa. Deus ama a gente ousada para pedir desse jeito. Deus se alegra quando alguém sabe que ele é poderoso e ele tem prazer. Jesus está te dizendo hoje, meu querido, pedir e dar-se-vos-á. Está me entendendo? Diga para a pessoa do teu lado, pedir e dar-se-vos-á. Pedir e dar-se-vos-á. O rei Ezequias recebeu, já pensou você chegar, recebeu uma palavra profética de Isaías, porque naquele tempo o povo, o profeta que errava era pedrejado, viu? Hoje um cara vem e profetiza, você já nem liga muito, porque ele erra mais do que acerta. Naquele tempo não, o cara profetizava, era brava a coisa, era de verdade. Você vai morrer. Foi isso que Isaías falou para Ezequias. Assim diz o Senhor, você vai morrer, apronta a tua casa, acerta tudo que você vai morrer. E Ezequias se foi, vestiu vestes de saco, jogou cinza na cabeça e foi brigar com Deus. E a Bíblia diz que Deus se agradou do pedido de Ezequias e lhe deu mais quinze anos de vida. Deus muitas vezes está te testando. Deus quer que você seja corajoso para pedir o que parece impossível. Mas o que parece impossível, diga assim, o que parece impossível, Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Querido, tem que pedir, porque se não pedir não vai receber. Tem muita gente chorando, reclamando com Deus, porque não pede. Deus quer que você peça. É lei espiritual. Pedir e dar-se-vos. Amém? Segundo princípio, temos que pedir com fé. Pedir com fé significa que você tem que crer em tudo isso que eu te falei. Que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você é capaz de pedir ou pensar. sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, a Bíblia nos mostra que há três níveis de fé. O primeiro nível de fé é aquela fé que é uma porção, é uma medida de uma fé que Deus dá a todos. Olha o que Romanos 12, versículo 3 diz assim. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, olha para a pessoa e fala, isso vale para você. Que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Essa é uma fé que Deus deu para todo mundo. Diga para a pessoa do teu lado, você tem uma porção de fé. Deus já te deu. você é capaz de crer. Esse é o primeiro nível. A pessoa aceitou Jesus, ela já recebeu uma porção de fé. Mas há um outro tipo de fé que a Bíblia diz que faz parte do fruto do Espírito. Então, essa não é mais aquela fé singela do novo convertido, é uma fé amadurecida. A Bíblia fala da obra da carne e fala do fruto do Espírito. O fruto só vem na vida de uma árvore quando ela está madura. Quando ela já está plena. Então, este nível de fé só é alcançado por aqueles que amadurecem espiritualmente. Então, tem muita gente que está há muitos anos na igreja, mas ainda é muito infantil espiritualmente. Não amadureceu, não cresceu na fé, não leu a palavra, não buscou a Deus, não teve experiências com Deus, continua nos rudimentos da fé. Essa pessoa nunca vai chegar nessa porção, nessa medida, que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito tem várias características, várias manifestações e uma delas é fé. Se você vê uma pessoa incrédula que está o tempo inteiro questionando, que está todo o tempo duvidando de Deus, essa pessoa incrédula. Essa pessoa ainda é imatura espiritualmente. E se você quer crescer em fé, quantos querem crescer em fé? Não se recuse a crescer. Criança é uma belezinha, é linda uma criança banguelinha. Mas pega uma pessoa de 60 anos banguela, é horroroso. Misericórdia, e o pior que vai caindo, mas graças a Deus pelos dentistas, eles consertam. Então agora, a maturidade é necessária, tudo aquilo que é fora do tempo, é feio, um novo convertido, é lindo, mas se o cara anda como um novo convertido, a vida inteira, há 10 anos se achando um novo convertido, querido, com 10 anos você já devia ser tataravô espiritualmente. então, a fé ela cresce na medida que você amadurece, olha para a pessoa do teu lado e diga, deixe de ser criança espiritual e amadureça, porque Deus quer aumentar a sua fé, e diga assim, quanto mais fé, mais conquista, diga, quanto mais fé, mais realizações, quanto mais fé, mais você vai saber do que o seu Deus é capaz, amém? Mas há um terceiro nível de fé ainda, que é o chamado dom da fé, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, o dom da fé é aquela capacidade sobrenatural de Deus, para você realizar o impossível, o dom da fé faz você receber instantaneamente a benção que você precisa, não é uma coisa que você tem a vida toda, existem momentos especiais, que Deus vem e traz aquela fé para você, quando Deus faz isso, é para a glória dele, para manifestar a glória dele, no começo do ano que vem nós vamos ter em março, o voo das águias, o voo das águias é um evento que tem acontecido no Brasil todo, de avivamento extraordinário, o ano que vem vai acontecer aqui na igreja, e o homem que criou esse movimento de adoração, de na verdade de avivamento, o Coraiola, ele tinha um filho epilético, e quando eu estive em Guaíra para pregar, o pastor Daniel até esteve comigo, há muitos anos atrás, acho que foi em 93, o filho dele tinha uns 7, 8 anos, e tinha um nível de epilixia profundo, mesmo tomando aqueles remédios de taja preta, ele tinha muitas convulsões, eu estava indo embora de lá, voltando, e ele diz assim, não vá embora antes de orar pelo meu filho, porque ele precisa de ser curado por você, e naquele momento eu senti aquela convicção de Deus que ele queria ser curado, botei a mão nele e declarei, ser curado em nome de Jesus, e fui embora, ele creu, do mesmo jeito que Deus deu fé para eu ministrar na vida do menino, ele creu, nunca mais deu remédio para o menino, esse menino nunca mais teve uma convulsão, foi curado instantaneamente, então esse é um nível de fé, é um momento, uma manifestação de fé para que a glória de Deus se manifeste, isso pode acontecer na tua vida, querido, a porção de fé que Deus repartiu para todos, você já tem, mas você pode ir para um segundo patamar, que é o fruto do Espírito, quando o Espírito Santo atua na tua vida, você deixa de ser carnal, deixa de agir pela carne, de entender a realidade pela carne, e passa a entender a realidade como o Espírito Santo vê, e aí você tem fé, ao invés de incredulidade, e o terceiro patamar é o dom da fé, que é aquela, aquele poder extraordinário para você viver o milagre, a maravilha de Deus, amém? Terceiro, primeiro princípio, portanto, diga, pedir, segundo princípio, diga, pedir com fé, terceiro princípio, diga, em nada duvidando, temos que pedir com fé, em nada duvidando, Tiago 1, 6 e 7, peça a porém com fé em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante a onda do mar, impelida e agitada pelo vento, não supõe este homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, você vê que as pessoas que tiveram os milagres mais extraordinários foram pessoas que não duvidavam, o cego, os cegos que estavam em Jericó, que ficaram sabendo que Jesus estava passando, eles gritavam, Jesus, filho de Davi, filho de Davi significa Messias, tem misericórdia de nós, e as pessoas mandando eles calar a boca, e eles continuaram gritando sem duvidar, porque a Bíblia diz que quem duvida é como a onda do mar, ela é jogada de um lado para o outro, e tem muitas vezes que a gente acha assim, você começa a crendo, a primeira dificuldade você já começa a dizer, não vai dar certo, Deus está falando para você hoje, desse jeito você não vai receber, você quer a benção meu irmão, quantos querem ser abençoados por Deus, querem que Deus faça o que Ele prometeu aqui, Ele está dizendo, não duvide, ah pastor, mas é duro a mente da gente, eu expliquei isso para você, Satanás é aquele que vai lançar a dúvida na sua mente, você vai acolher? quando vier a dúvida você fala, está amarrado em nome de Jesus, eu prefiro crer na palavra, declarar a palavra, do que olhar para aquilo que o meu coração sente, a Bíblia diz que o coração do homem é corrupto, é inconstante, é enganoso, quem o conhecerá, Deus conhece, agora você tem que amadurecer, você saber que se você quer a bênção de Deus, você não pode ficar pulando de um lado para o outro, hoje eu creio, amanhã não creio, amanhã não creio, hoje eu creio, escolhe, olha para o seu irmão do lado e diga, querido, escolhe o que você quer da vida, você quer crer ou vai duvidar? Porque duvidar é perder a bênção, amém ou não? Houve um pai, que trouxe um filho epilético a Jesus, primeiro ele trouxe para os discípulos, e os discípulos oraram por ele e não conseguiram expulsar o demônio, e aí Jesus chega e vai conversar com o homem, e aí Jesus fala, escuta, você quer, Jesus diz assim, na verdade, ele diz, tudo é possível ao que crer, o homem responde, está lá em Marcos 9, 17 a 24, ele diz assim, eu creio, me ajude na minha incredulidade, que lindo, ele cria, os discípulos oraram pelo filho dele, não resolveu nada, ele começou a ficar em credo, aí chega Jesus e fala, escuta, tudo é possível ao que crer, você crê? aí ele diz, eu creio, mas me ajude na minha incredulidade, quantos aqui sentem incrédulos às vezes, peça ajuda a Deus, diga, Senhor Jesus, eu não estou crendo direito, mas eu não vou desistir, me ajuda, me ajuda a crer na tua palavra, me ajuda a crer na tua promessa, me ajuda a crer que o Senhor está no meu negócio quando eu não estou vendo, me ajuda a crer mesmo quando tudo diz o contrário, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude na minha incredulidade, e Jesus foi lá e resolveu o problema, e expulsou os demônios daquele menino, e ele foi curado, amém? Diga, não duvidando, a dúvida, ela pode ser pontual na tua vida, mas ela não deve ser algo constante, o constante na tua vida é o crer, querido, se envolva com gente que crê, ouça a palavra que crê, não fica ouvindo esses pregadores que mais botam dúvida do que fé na cabeça dos crentes, tem gente de tudo hoje, tem gente que diz, não, não ore não, porque se Deus cura um, ele é injusto de não curar o outro, querido, ele cura quem pedir para ele, amém ou não? Quem nele crê, todas as coisas são possíveis ao que crê, e pedido a afusar, para de duvidar, para de duvidar, está duvidando, pede a ele ajuda, Senhor, eu estou fraquejando, me ajuda, agora o pai, pode ter tido algumas dúvidas, mas não foi embora, porque quando Jesus chegou, ele estava lá, tem muita gente que vai embora um pouquinho antes da benção chegar, diga para a pessoa do teu lado, não vai embora não, deixa a benção chegar, está na hora de você crer no milagre, porque Deus quer fazer um milagre na tua história, amém ou não? Aplauda o Senhor, diga eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, crer é um ato contínuo, em direção a Deus, não é um ato isolado, eu levanto de manhã, eu já tenho que declarar, querido, você não tem controle dos seus pensamentos, tem? mas da tua língua você tem, então veio aquela dúvida e agora meu, não vou conseguir, você fala Senhor, eu te agradeço, porque não depende do que eu sinto, eu vou conseguir, a tua palavra é a verdade, Deus é maravilhoso, Ele vai contar com a tua declaração, vai contar com a tua atitude, eu continuo, crendo no milagre, amém ou não? Creia no milagre, declare o milagre, se tiver em dúvida Senhor, me ajuda na minha incredulidade, agora, se ficar andando em dúvida, um dia você não sabe o que você quer, se você não quer, Deus fala, se resolve primeiro, depois você me parra, fala o que você quer, quarto princípio, temos que pedir em concordância com alguém, Mateus 18, 19 e 20, diz o seguinte, em verdade, também vos digo, que se dois dentre vós, olha para o teu irmão de lado, já diga assim, só precisa de dois, concordarem, a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus, porque onde dois ou três, estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, se dois concordarem, às vezes nem marido e mulher concordam, aí não sabe, porque não recebe, se teu marido não está concordando, procura alguém para concordar, minha querida, se a tua esposa não está concordando, procura alguém para concordar, porque bastam dois, e sabe o que a palavra concordar, no original é? Sinfonel, parece com que palavra, com que, sinfonia, como é que é o som de uma sinfonia? É bonito ou não? Não é lindo? Pode até não ser unísono, mas tem acordes que combinam, amém? Quando você ouve um som concordante, ele é lindo, arrepia, mas se vem um, toca num tom, o outro começa a cantar no outro tom, todo mundo já, já desce do nível do espírito, e já entra na carne, não é? sinfonia, é concordar, é vamos tocar a mesma coisa, no mesmo ritmo, no mesmo tom, acordes, que sejam, complementares, então você vai chegar para uma pessoa, e fala, meu querido, meu casamento está passando por dificuldade, ora comigo aqui, que Deus vai dar vitória, aí Deus vem, coloca uma pessoa, e vem, completa uma outra coisa, e vai na direção, daquilo que Deus quer fazer, e a vontade de Deus, sempre será, restaurar, porque as vezes, você pode não crer, que Deus é capaz de restaurar, mas se você crer, Deus pode restaurar, Ele ressuscita, o que está morto, e faz reviver, amém? Então, cuidado, com aquele amigo, que fica do teu lado, só para te dizer, coisas, de incredulidade, não anda com gente assim não, gente urucubaca, afasta, não vai poder fazer nada por você, não vai te acrescentar, é aquela pessoa, que chega perto de você, você está com uma enfermidade, e fala, conheço um que morreu disso, vaza, foge, se junta com quem vai dizer, Jesus vai fazer um milagre, Ele é poderoso, para fazer infinitamente mais, porque quando dois concordam na terra, os céus aplaudem, os céus falam, vamos fazer, o Senhor fala, eles estão concordando, em cima da minha palavra, isso é um princípio poderoso, que o diabo, meu querido, o diabo não pode tocar na tua vida, a operação dele, é sempre a distância, mas ele pode enviar as pessoas, para te lançar dúvida, ele pode, sabe, lançar ele mesmo, pensamentos como setas, quando a Bíblia fala da guerra espiritual, fala dos dardos do maligno, e Paulo usa isso, porque os exércitos, que iam lutar contra os romanos, sabiam que no mano a mano, eles iam perder, então o que eles faziam, eles lançavam flechas, inflamadas, com fogo na ponta, porque se eles chegassem no nível, na distância da luta corporal, eles iam perder, o diabo sabe, que ele vai perder com você, então ele lança de longe, e procura brechas, e a brecha, às vezes é aquele sentimento, a brecha, às vezes é aquela palavra, que você acolheu no teu coração, que alguém disse, não permita, você está começando a fraquejar, chama o irmãozinho, fala, ora comigo, que eu preciso que você concorde, na minha bênção, naquilo que Deus vai fazer, na minha história, porque Deus é poderoso, para fazer infinitamente mais, amém? Segundo aquilo que pensamos, daquilo que pedimos ou pensamos, então diga assim, não duvide, procure alguém, para concordar, sinfonia, lembra, nunca mais se esquece, você precisa de alguém, para fazer parte, da tua sinfonia, para que a tua história, seja uma melodia, e uma harmonia linda, que Deus escreveu, amém? Quinto princípio espiritual, sobre o pedir, temos que orar, no nome de Jesus, na velha aliança, no velho testamento, quando as pessoas oravam, elas oravam em nome, do Deus de Abraão, de Isaac, e Jacó, por quê? porque Deus fez uma aliança, com aqueles homens, e a aliança, com aqueles homens, incluía todo o povo de Israel, eles eram descendentes, de Abraão, Isaac e Jacó, então você nota, que cada um deles, Davi, todos os demais, quando oravam, Senhor, Deus do nosso pai, Abraão, Isaac e Jacó, mas no novo testamento, a Bíblia diz, que nós oramos, no nome de Jesus, porque é uma aliança, superior, aquela que foi feita, com Abraão, é a aliança, que Jesus fez, com você, diga para a pessoa, do teu lado, se você já entregou, a sua vida, a Jesus, ele está, em aliança, com você, diga, essa aliança, é inquebrantável, diga, ele nunca vai te rejeitar, amém, João 14, versículos 13 e 14, mais uma vez, eu digo, é o Senhor Jesus, dizendo para você, e tudo, quanto pedir, diz em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai, seja glorificado, no Filho, se me pedir, diz alguma coisa, em meu nome, eu farei, Jesus está dizendo, que eu tenho uma aliança, com você, se você pedir, em meu nome, alguma coisa, eu vou fazer, amém, peça, em nome de Jesus, nome de Jesus, não é um nome, mágico, que qualquer um pode usar, é aquele que tem aliança com ele, quantos já entregaram a vida para ele, quantos creem, que estão debaixo dessa aliança, então meu querido, essa aliança, preconiza, que você pode pedir, no nome dele, e ele vai fazer, ele está falando, para os seus discípulos, eu estou em aliança, com vocês, e hoje, ele está dizendo, para você também, peça, em meu nome, quando você ora, em nome de Jesus, você está dizendo, para Deus, eu sei, que o que Jesus fez, na cruz, é suficiente, para resolver, o meu problema, e você tem que permanecer, orando, e crendo, e declarando, e profetizando, e chamando, a existência, as coisas que não são, Abraão, Abraão, sabia da aliança, que Deus tinha com ele, e Deus tinha prometido, eu vou te dar um filho, no meio do caminho, ele fraquejou, Ismael, entrou na vida de Abraão, num momento de fraqueza, mas ele continuou crendo, continuou crendo, continuou esperando, e Isaac nasceu, porque Deus, ele cumpre, o que ele promete, e Jesus disse, quem está em aliança comigo, pede em meu nome, que eu vou conceder, amém? Sexto princípio, de pedir, significa que nós temos que guardar firmes, diga, guardar firmes, a nossa confissão, Hebreus 10, 23, diz assim, guardemos firme, a confissão da esperança, diga assim, guardemos firme, a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa, é fiel, essa palavra firme, eu gosto da definição do original, no grego é katerro, ela é formada por duas palavras, uma é kata, kata é uma preposição, que significa, algo violento, de cima para baixo, toda vez que você vira uma palavra, mesmo no português, com kata, você pode saber que é alguma coisa ruim, cataclisma, catástrofe, o que mais? Também é, catarata também é, kata é do grego, significa, para baixo, por exemplo, você tem o metabolismo, e você tem o catabolismo, você tem o anabolismo, anabolismo, aná é para cima, a pessoa que faz o anabolismo, ela fica fortona, o catabolismo, é quando a pessoa, quando o organismo está comendo a si mesmo, a pessoa vai ficando catética, caquética, vai desaparecendo, não é o Zeca, porque ele foi sempre mago, é o Neto, por exemplo, o Neto catabolismo, mas no caso dele, foi proposital, era para tirar as gordurinhas, eu que estou precisando de um, mas catar isso só para você saber, que no grego, significa uma força, de cima para baixo, poderosa, e erro, significa ter, então quando essa palavra, diz guardar firme, a ideia que dá, é você prender, uma pessoa no chão, e não deixar ele escapar, ela está na sua posse, e você está fazendo, força para baixo, sabe quando um moleque, está querendo, correr no meio da igreja, o pai segura ali, e fala, fica aqui, é isso que a palavra de Deus, está dizendo, caterro, é de catar, mas erro, significa literalmente, que quando a esperança, quiser fugir, você fala, quieta aí, fica aí esperança, você não vai embora, de jeito nenhum, guardemos, firme a esperança, porque quem prometeu, é fiel, você pode aplaudir o senhor, quando você duvida, você dá uma aliviada, a esperança, vaza, mas quando você segura firme, você fala, não vai embora, e o diabo, vem ao derredor, mostra aquele cenário horroroso, você fala, fica aí, quieta aí, porque quem prometeu, é fiel, está me entendendo, você tem que segurar, a esperança, no teu coração, o diabo, vai se levantar, meu querido, para dizer, não vai acontecer, Deus não vai fazer, você está por sua conta, você está ferrado, você já perdeu, e você vai dizer, quieta aí esperança, esperança, porque o meu Deus, que prometeu, é fiel, amém, aplauda o senhor, diga, eu creio, eu creio, na palavra, do Deus Todo-Poderoso, Mantenha a sua confissão, 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 sabe qual é a palavra confissão, no original, homologuel, o que significa, homologar, ratificar, ratificar, apresentar, publicamente, teu coração, pode estar, dilacerado, mas da tua boca, não vai sair, uma palavra de derrota, a tua boca, vai declarar, a esperança de Deus, na tua vida, amém ou não? declare a esperança, confesse, a esperança, porque quem prometeu, é fiel, às vezes, você tem uma promessa na tua vida, e você vela por ela, e aí passam dias, passam meses, passam anos, e você já começa, fingir que não, não existe mais, começa a se afastar dela, isso não agrada a Deus, o que agrada a Deus, é você dizer, eu não sei quando, eu não sei como, mas se Deus prometeu, vai acontecer na minha vida, Caleb, guardou por 40 anos, uma promessa, 40 anos, quando eles foram lá, entrar na terra, e os espias, estavam ali, dizendo que não ia ser possível, ele profetizou, e declarou, ele ainda falou com Moisés, Moisés, eu quero aquela porção da terra, e ele ficou 40 anos, crendo, uma geração inteira, de incrédulos morreu, mas quando chegou na terra, ele falou, Josué, você está de prova, o Senhor me prometeu, por Moisés, eu quero aquele monte ali, é meu, e ele conquistou, e olha, não é que o monte, veio planinho não, era um monte, cheio de inimigo, para derrotar, ele falou, eu tenho 85 anos, mas eu ainda sou bom naquilo, estou pronto, para pegar na espada, e matar os gigantes, porque o Senhor me prometeu, querido, quando Deus faz uma promessa, para você, e ela tarda, eu quero te dizer, que ele vai renovar, os seus anos, porque ele vai te dar vida, para você, chegar naquilo, que ele te prometeu, porque o que prometeu, é fiel, então se a esperança, está indo embora, quieta aí, que você está preso, diga, guarde firme, a confissão, da esperança, porque quem prometeu, é fiel, e o sétimo princípio, esse, arremata tudo, temos que orar, diga assim, temos que orar, em linha, com a vontade de Deus, não adianta você pedir, para Deus fazer uma coisa, que ele não vai querer fazer, você tem que descobrir, qual que é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ele fala sim, mas ele não vai falar sim, para aquilo, que não é a vontade dele, uma vez, uma pessoa, veio orar para mim, falou, pastor, eu estou com uma pessoa, dava para você orar, para a mulher dele, largar ele, eu falei, querida, não vou poder fazer isso, como não, quem tem que largar dele, é você, a vontade de Deus, não é essa, a vontade de Deus, é que você fique com o seu marido, mas eu não gosto dele, mas Deus pode fazer você gostar, essa é a vontade de Deus, pastor, mas eu estou enfermo, é a vontade de Deus, que Deus me cure, vê se na Bíblia, tem alguém curado por Jesus, vê se na Bíblia, Deus fala, que você pode orar em cima de uma enfermidade, pode ou não pode, então ore meu querido, seja ousado, seja cara de pau, fala, Jesus, eu estou em aliança contigo, eu creio, eu não vou desistir, se está na palavra, ore com ousadia, segundo a vontade de Deus, agora, se não estiver na palavra, pastor, eu queria muito ter uma Ferrari, está bom, trabalhe bastante, rale que talvez você tenha, talvez, bem provável que não, mas é possível, pode acontecer, não está na Bíblia, se estiver de acordo com o propósito de Deus, ele vai até te dar, agora, nunca se esqueça, tem três vontades, que operam no mundo, uma é a vontade de Deus, outra é a vontade do homem, e outra é a vontade do diabo, a vontade de Deus, vai produzir vida, harmonia, paz, alegria, satisfação, a vontade do homem, nem sempre, está alinhada, com a vontade de Deus, a Bíblia diz, a Bíblia diz que o coração do homem, é enganoso, extremamente corrupto, quem o conhecerá, a Bíblia diz que há caminhos, para o homem, parecem direitos, mas no final, são caminhos de morte, então, o mais importante, de tudo isso que a gente falou, aliás, você não pode tirar nenhum dos, dos princípios aqui, que não funciona, é você, orar, segundo a vontade de Deus, agora, Deus é um Deus que pode restaurar, tem gente aqui que já fala, puxa vida, mas eu, larguei meu marido, casei com outro, e agora, estou ferrado, não querido, Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de restauração, o que eu estou dizendo para você, é que se você, já está em aliança, para que fazer a vontade do homem, e não a vontade de Deus, a vontade de Deus, é perfeita, amém, eu quero terminar essa palavra, dizendo para você, que o inimigo, quer roubar do seu coração, a confiança, de que Deus tem o melhor, para a tua vida, ele quer que você, viva nesse mundo, miseravelmente, uma vida sem confiança, sem fé, sem sobrenatural, o Senhor quer que você, saiba, que ele te ama, e ele nunca, vai desistir de você, nunca, mesmo quando você, pisa na bola, mesmo quando você, escorrega, sempre, há uma oportunidade, de você dizer, Deus, eu estou aqui, começa algo de novo, na minha vida, quando você é pai, quando você é mãe, você descobre, o amor incondicional, o único amor, da vida que é incondicional, é o amor de pai, de mãe, casamento, se você não fizer direito, ele vai para o brejo, mas eu nunca vi, uma mãe dizer, não, você foi um mau filho, um pai dizer, você foi um mau filho, vai embora, fica por tua conta, não faz, não faz, não faz mesmo, agora, se nós que somos humanos, somos capazes de amar, desse jeito, você acha que Deus, não te ama, muito, infinitamente, mais do que você é capaz, querido, que Deus quer, que você corra para ele, e diga, Senhor, sozinho, não dou conta, e Deus, sempre, estará de braços abertos, para te receber, para te abençoar, e para restaurar, um coração quebrado, amém?